Acompanhado da primeira-dama Gracinha, o governador Ronaldo Caiado chegou minutos antes da solenidade começar. Depois de ser recepcionado pelo prefeito Johnny Araújo e demais autoridades locais no aeroporto municipal, ele seguiu direto para a sede da Istemac Grupos Geradores, local do anúncio oficial da vinda da Weixai para Itumbiara. A multinacional chinesa é líder mundial na fabricação de motores, máquinas agrícolas, de construção, embarcações e de ônibus. A empresa faz parte do grupo Shandong Heavy Industry, um dos maiores do país asiático. A Weixai fatura por ano cerca de 52 bilhões de dólares e possui 100 mil funcionários. A multinacional é proprietária das marcas italianas Ferretti de iates e Loval de máquinas de construção e de equipamentos agrícolas. Para o governador, a missão à China, que aconteceu em dezembro, e o empenho do prefeito Johnny Araújo, foram fundamentais para a vinda da multinacional chinesa para Itumbiara. Uma coisa é você fazer uma missão e conseguir visitar várias empresas. Mas você já ter uma empresa da representatividade do Weixai no mundo se instalando em Itumbiara e não ter nenhuma outra representação na América Latina. Isso mostra, sem dúvida nenhuma, o diferencial que essa cidade pôde apresentar a essa empresa e que com a parceria com a Estamac nós temos aqui hoje aquilo que é o sonho de todos nós e que é uma grande realização do nosso governo. Com a vinda para Itumbiara, os executivos da Weixai esperam ampliar o mercado de atuação do grupo. Nessa primeira etapa, o foco é a importação, produção e assistência técnica em motores a diesel e gás natural. A próxima etapa será na produção de caminhões, ônibus e implementos agrícolas. A Weixai, a princípio, começa em parceria com a Estamac, já vendendo, faturando de Itumbiara seus motores da marca Weixai e, posteriormente, vão apresentar a planta, construir em Itumbiara para atender não só o estado de Goiás ou o Brasil, mas toda a América será atendida, toda a América do Sul, pela nossa cidade de Itumbiara, faturados de Itumbiara. Então, a geração de emprego e renda será uma coisa inédita.